Secretários municipais, sindicatos e demais pessoas ligadas ao setor de agricultura da região participaram de um encontro na SDR em que teve como tema central o programa de regularização fundiária realizado pelo governo do estado. O programa beneficia famílias rurais que vivem e produzem na terra e não possuem condições de custear a escritura. Até 2016, 3 mil famílias em Santa Catarina devem ser beneficiadas. O convênio foi firmado entre o governo do estado, a Secretaria da Agricultura e o Banco Mundial. Esse convênio são famílias de baixa renda que não tem o primeiro documento da terra. Então o governo está dando o georreferenciamento total da terra. Para este ano a intenção é regularizar 840 áreas de terras em todo o estado. O levantamento das famílias a serem beneficiadas começou a ser feito, inclusive no Vale do Araranguá. A gente já começou na região oeste catarinense, onde já foram dois municípios que já estão prontos. A gente já vai fazer a entrega dos mapas de todo o georreferenciamento. E a região sul ficou para agora. Agora a gente vai terminar a região sul começando por Araranguá, depois Criciúma, Tubarão e Laguna. Essa reunião é o ponto inicial para que a gente comece a levantar os dados sobre os municípios. Então aqui estão presentes quem? Os municípios e os representantes dos trabalhadores, que são os sindicatos de trabalhadores rurais ou sindicatos rurais. E a partir desse momento eles vão retornar para os seus municípios ou suas entidades para estar elaborando esse banco de dados para a gente ter conhecimento de quantas famílias precisam dessa regularização fundiária. O governo do estado vai viabilizar recursos para o georreferenciamento, sendo este o custo mais alto para quem deseja iniciar um processo de regularização fundiária. Para a família, a única despesa será o custo do cartório. O objetivo do programa é mesmo atingindo a meta de 3 mil famílias em 2016, dar continuidade. Assim, dando mais amparo às famílias que vivem da agricultura. A importância é para as pessoas entrarem nos programas de governo. Porque hoje uma pessoa sem o documento da terra não consegue entrar no Banco do Brasil, na Caixa Econômica, ter acesso a programas do governo. Então é para isso. Basicamente, o principal é isso. Na região, o levantamento das famílias será feito com apoio dos secretários municipais em parceria com os sindicatos. A gerência regional deve acompanhar o levantamento dos cadastros e a realização do programa. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto